E todo começo de ano o Departamento de Ciências Contábeis faz uma palestra sobre imposto de renda. É uma forma de tirar dúvidas sobre a declaração. Um drama anual. É assim que muita gente encara a declaração de imposto de renda. E é nessa hora que entra em cena um profissional bastante importante, o contador. Para que os alunos de Ciências Contábeis fiquem prontos para este desafio, o Centro Acadêmico do Curso promoveu uma palestra sobre o tema. É sempre importante essa reciclagem, principalmente com os acadêmicos. Porque, inclusive, os acadêmicos são futuros elos de ligação entre a receita e o contribuinte. Então é sempre bom essa atualização com os estudantes. O palestrante conta ainda que existem novidades para este ano, como a importação de dados das empresas e o uso de celulares e tablets para fazer a declaração. O auditório da área 2 ficou lotado e todo mundo estava atento, já que o imposto de renda é uma das grandes oportunidades da carreira do contador. O diretor do Departamento de Ciências Contábeis explica que o imposto de renda passa por atualizações constantes. E, por isso, o curso prepara bem o aluno para atuar na área. Nas épocas de imposto de renda da pessoa física, do ITR, nós temos o apoio da Receita Federal com o doutor Jorge Francisco, que sempre vem fazer a palestra para nós, sempre nos atualiza. E dentro da sala de aula, em vários momentos, os alunos também nos interpelam. E nós vamos nos preparando dessa turma para que eles possam bem atuar nesse mercado e ajudar a população a prestar contas.